Olá pessoal, bem vindos a Scout Radar, programa sobre os craques do futuro, à procura do próximo Golden Boy. Olá a todos e sejam muito bem vindos a mais um episódio do Scout Radar, o podcast da ProScout, onde falamos dos craques do futuro. O episódio de hoje vai ser focado no Campeonato de Portugal, que como sabem tem sido uma competição à qual nós estamos sempre muito atentos e onde procuramos valorizar o trabalho realizado por todos os intervenientes dos seus quadros competitivos. Para quem nos segue mais atentamente, certamente terão visto que na semana passada, no site da ProScout e nas nossas redes sociais, lançámos um relatório exaustivo e muito detalhado sobre os melhores jogadores de cada uma das quatro séries do atual modelo competitivo do campeonato. Para além disso, durante a próxima meia hora iremos então entrar ainda mais em detalhe sobre alguns dos jogadores selecionados nesse relatório nomeadamente, e como o foco deste podcast é precisamente a divulgação de jovens talentos do futebol, iremos falar mais concretamente dos jogadores sub-23, portanto os jogadores nascidos depois de 97, que constaram dessa lista de melhores jogadores por posição que publicamos. Para isso, conto hoje aqui com a presença do André Zeverino, colaborador e scout da ProScout, nada mais nada menos do que o autor desse reporte, ou relatório, como querem o chamar, que foi publicado. Portanto, é a pessoa ideal para realmente nos elucidar sobre os jogadores que ele próprio selecionou. André, bem-vindo de volta ao Scout Raudara, já não é a primeira vez que estás aqui connosco, e obrigado pela tua disponibilidade. E para começar, queria-te perguntar, ainda antes de irmos aos jogadores de que hoje vamos falar, sobre a tua opinião em relação à temporada que infelizmente terminou antes do previsto, devido ao cancelamento da competição, e também qual a tua visão sobre os novos modelos competitivos que irão entrar em vigor nas próximas épocas. Olá, David. Antes de mais, agradecer-te, obviamente, pelo convite. Sabes que é um prazer estar aqui, participar no teu podcast, e dar aqui pequenas opiniões que não passam disso mesmo de opiniões. Eu queria só recuar aqui um bocadinho, em relação ainda ao relatório que realizámos sobre o Campeonato de Portugal, e também dar o devido mérito ao João Alves, que está connosco no Departamento de Comunicação e que fez um excelente trabalho ao nível do design, que acho que complementou muito bem aquilo que era o nosso objetivo, entre as análises mais exaustivas e também os pequenos dados dos jogadores, para elucidar um pouco melhor aqueles que nos leem. E depois, obviamente, também agradecer à ProScalde por nos dar a oportunidade de poder trabalhar um campeonato que, para mim, continuará a ser sempre o campeonato mais português de Portugal, porque vai de norte a sul, passa também pelas ilhas, portanto, é o campeonato do povo, por assim dizer. Em relação à tua primeira questão, é um campeonato que, infelizmente, para todos acabou mais cedo, mas também é um campeonato que ainda está a dar muito que falar, porque ainda esta semana vimos que o recurso que o Sporting Olhenense colocou foi aceito e, portanto, ficaram automaticamente congeladas as subidas atribuídas pela Federação ao Vizela e ao Aroca e, portanto, ainda alguma indefinição a parar no ar em relação àquilo que será o desfecho do campeonato de Portugal. Se me perguntar a mim se acho que foi o mais correto ou não, para mim não, porque, para mim, as regras não se mudam a meio do campeonato e, portanto, o mais correto seria, não sei aqui especificar o que seria o mais correto, mas atribuir a duas equipas só porque eram as que tinham mais pontos, não me parece que tenha sido a decisão mais acertada. Agora, também percebo do lado de quem decide que será complicado tomar uma decisão que agrada a todos. Agora, o que eu gostava era que tivesse sido disputado esses dois lugares, que, enfim, dois lugares para tanta equipe é pouco, mas isso já é outra questão que já lá iremos, mas gostava que tivesse sido dentro do campo, não sendo possível, enfim, para mim não subiria ninguém e, assim, ficava tudo mais tranquilo porque também não parece justo deixar de fora os outros dois primeiros da série C e D, o Praiense e o Alhairense, respectivamente, mas, portanto, assim, foi um campeonato interessante em relação ao jogo jogado, foi um campeonato interessante com as previsões que, enfim, tinha feito em algumas conversas também com amigos a baterem-se certo, com as equipas a priori que olhavam e diríamos que se iriam destacar, destacaram-se e evidenciaram-se, houve também algumas surpresas e boas, mas era um campeonato que eu gostava também de poder ter essa possibilidade de ter percebido como é que iria terminar algumas séries, o caso da série D, que continuava interessante, a luta entre o Alhairense, Real, também ali o Alverque e o Lulotano a cheirarem os dois primeiros lugares da série D, também no caso da série B estava interessante também o Lessa e também a equipa do Castro D'Arc estava a fazer uma campanha invicta, muito, muito interessante, já há vários jogos sem derrotas, mas, enfim, foi um campeonato interessante, foi pena ter terminado tão cedo, porque eu acredito que haveria muitos e bons jogos ainda e muitas mudanças também na tabela classificativa até ao final. Sim, e em relação ao novo modelo apresentado já pela Federação Portuguesa de Futebol, qual é a tua visão sobre isso? Olha, para mim e como para tantos outros, qualquer coisa que venha substituir este atual modelo do campeonato de Portugal é positivo, porque aquilo que tem sido a análise aos anos anteriores e à fase final não vem premiar a regularidade, por assim dizer, porque o que estava a acontecer, e podemos pegar no caso do ano passado, em que sobe Casa Pia e o Vila Franquense e subiu o segundo classificado da série C e o segundo classificado da série D. Portanto, logo aqui se percebe que ficar em primeiro e fazer uma temporada, e posso pegar no caso do Vizela, que tem vindo a realizar campanhas extraordinárias, o Parainse também, ao longo dos vários anos, tem realizado primeiras fases muito, muito boas, e depois chegam ali à segunda fase, e o caso do Parainse, por exemplo, que perde ali 2, 3 jogadores que eram importantes para aquele 11 base do míster Francisco Agatão e acabam por não subir. Portanto, é um campeonato que premiava o momento da equipa e não a regularidade, e acho que os campeões têm que ser as equipas mais regulares ao longo do tempo. Portanto, enfim... A regularidade, agora, tem que ser um processo, acredito eu, e espero que a seguir este novo modelo também surjam ainda mais opções, e está-se a ver que também na primeira e segunda liga estão a surgir alterações aos quadros competitivos. Portanto, isso é um sinal positivo de que a Federação e a Liga estão também atentos àquilo que são as queixas dos clubes, dos jogadores, dos treinadores, para os atuais quadros competitivos. Eu acho que... Eu sou sempre a favor de descer e subir o maior número possível de equipas, porque tanto para subir como para descer, isso vai fazer com que as equipas tenham que se esforçar mais, e, portanto, torna os campeonatos muito mais competitivos. A mim não me chocaria que descessem 4 equipas de uma primeira liga ou de uma segunda liga, porque isso iria tornar os campeonatos mais competitivos. Essa é a minha visão agora, como não sou obedecido, resta-me aguardar com serenidade para ver também aquilo que irá resultar das reuniões que têm existido entre a Federação, a Liga e também os clubes. Certíssimo. Pronto, então com essa nota podemos começar a discutir os jogadores que tu selecionaste para o relatório final da época. Vamos começar pela Série A, e para um jogador que jogou no Vizela, chama-se Kofi, é um jogador que está na sua quarta época em Portugal, ele é da Costa do Marfim, tem 21 anos, e, como disse, é lateral direito, e é um jogador que, talvez, chegou a Portugal pelas mãos do Famalicão, mas é realmente ao serviço do Vizela que ele se tem destacado, e, portanto, queria-te perguntar, André, quais são as tuas opiniões sobre este jogador? Olha, antes de mais, dizer que para quem nunca fez uma seleção, vá por assim dizer, de 11 jogadores de cada série, é dificílimo, e debati-me com isso várias vezes, porque a indecisão entre quais os jogadores selecionar, porque 11 jogadores é muito pouco, na imensidão de jogadores com qualidade, é que fizeram épocas tão positivas, e, portanto, acabaram por ficar de fora alguns jogadores que também teriam toda a legitimidade para aparecer neste relatório, portanto, deixar essa ressalva. Em relação ao Coffi, ele chegou para o Sub-19 do Vizela ainda, depois acabou por ter dois empréstimos sucessivos ao Moreirense e ao Famalicão, regressando depois ao Vizela, e é aqui que ele, efetivamente, se destaca no Vizela, também sendo convocado para a Cana de Sub-23, disputado em 2019 pela sua seleção, que é a Costa do Marfim. O Coffi é um lateral muito interessante, e que parece-me ser o jogador de equipa grande. Portanto, é um jogador que ataca muito bem, tem uma capacidade ofensiva muito forte, é rápido, é um jogador veloz, oferece velocidade, dinâmica, para a equipa. Tem também um bom capacidade de pesamento e drible, que para uma equipa que ataca muito é importante. E depois, defensivamente, é um jogador que reage bem à perda de bola, e também tem aqui uma porcentagem de recuperações de bola e de desarmes por jogo com sucesso, também bastante interessantes. Só para dizer, ele recupera uma média de 5.9 bolas por jogo e 67% dos desarmes que efetua são com sucesso. Portanto, percebe-se aqui que, não sendo um jogador extremamente forte no processo defensivo, é um jogador competente. E, portanto, para uma equipa como foi este caso o Vizela, que passou a grande maioria do tempo em processo ofensivo, obviamente que ter um jogador com estas características, o jogador vai se evidenciar muito mais. E via-se os overlaps constantes que o Kofi fazia pelo corredor direito do Vizela, que é um jogador que exploravam bastante a sua velocidade e a capacidade de explosão. Portanto, é um jogador, parece-me a mim, para equipa grande, equipa que no seu campeonato lute pelos jogares chimeiros. Mas, agora, estou curioso para ver aquilo que ele vai fazer no Vizela, aqui ainda é uma incógnita, mas caso se confirme a subida do Vizela à 2ª Liga, estou curioso para perceber o que é que vai fazer, porque o jogador já renovou com o clube. E, obviamente, aqui, sendo eu aqui a salvar, não acredito que o Vizela não seja um candidato à subida, portanto, terá mais dificuldades. Portanto, estou também curioso para ver como é que o Kofi se irá comportar quando for confrontado com outras dinâmicas. Ok. Podemos, então, avançar um nome na nossa lista e continuando ainda em Vizela, apesar de ele ter estado emprestado ao Pedras Salgadas. Portanto, é o David Martins, um defesa central da geração de 2000, e ele é formado no Vizela e estava emprestado ao clube que referia, ao Pedras Salgadas, e que, ao que tudo indica, será também parte integrante desta equipa do Vizela que se antevê que vá participar na segunda divisão portuguesa. Portanto, é um central alto e moderno. Portanto, é um jogador com muitas interseções por jogo e também parece ser confortável com a bola nos pés. Mas, para além disso, quais são as características que tu queres destacar neste jogador? e já agora se achas que ele já tem o nível necessário para disputar a segunda liga? Assim, as características foi basicamente, e acho que referiste o central dito por moderno, um central que é forte defensivamente e tem um bom posicionamento e uma boa capacidade de desarme, mas ofensivamente oferece qualidade à equipa. É um jogador que consegue construir a partir de trás, destaca-se e bastante pela sua relação com bola, tem uma boa capacidade de passe e também de progressão com bola e ele acerta 81% dos passos que efetua. Portanto, aqui um número para uma defesa central que é interessante. E de ressalvar que esses 81% não são apenas passos laterais, portanto, é um jogador que arrisca, é um jogador que progride no terreno com bola, portanto, também estes 81% tornam-se mais interessantes por isso. O David é um caso interessante daquilo que é a chegada de um jogador ao patamar sénior. O David foi sénior, aliás, de primeiro ano nesta temporada, não teve o espaço necessário na equipa do Vizela, ele que fez toda a sua formação no clube e acabou emprestado ao pé das salgadas um clube da mesma divisão do Vizela, mas com um plantel não com tanta qualidade como este plantel do Vizela. Portanto, o clube entendeu e percebeu que o jogador iria estagnar o seu crescimento e a sua evolução ficando no plantel do Vizela, preferiu emprestar, foi titular, jogou a época toda com regularidade, cresceu imenso, agora retorna e agora aqui é que será a grande incógnita. Se ele conseguirá se impor não só dentro da equipa do Vizela, mas também naquilo que é o patamar da segunda liga, porque é uma diferença ainda que assinalável. Mas, mesmo que não seja a primeira opção, jogando numa segunda liga, se for uma segunda linha, acredito que, e aí confio plenamente nas capacidades do David e creio que será uma segunda linha muito interessante, porque ele conseguiu de facto impor-se bastante bem no contexto sénior e demonstrou uma maturidade em campo impressionante. Portanto, isso são dados bastante positivos para o David. Exatamente. Vamos então continuar aqui na senda dos defesas laterais e ainda na Série A. O outro lateral também é sub-23, é um central brasileiro, Luan, de 22 anos, da geração de 98, e ele que fisicamente ainda impressiona mais do que o próprio David Martins, não é assim? Sim, sim. É um jogador mais imponente, é um jogador mais robusto, é um jogador rápido também, e apesar de 1 metro 93 é bastante rápido, e isso é bastante interessante, porque aquilo que se denota para quem vê os jogos do Luan é que é difícil ganhar-lhe uma bola em velocidade, mas também no corpo a corpo, e portanto, quando ele consegue juntar a velocidade e a força física no mesmo jogador, fica complicado ganhar alguns dos duelos, ele tem uma porcentagem de duelos defensivos ganhos de 69%, portanto, é um número bastante interessante. Enfim, o Luan oferece qualidade também no capítulo ofensivo, apresentando uma boa qualidade técnica, capacidade para construir desde trás, e é mais um jogador que vem do São Pedro da Cova, portanto, o clube da Distrital, chega ao Mirandela esta temporada, impõe-se no Campeonato de Portugal, impõe-se no Mirandela, e agora eu estou curioso para ver o que é que os clubes andam a fazer e se estão realmente atentos, porque este é daqueles jogadores que tem que se apostar. Com 22 anos de idade, é um jogador com uma margem de progressão brutal, e aos 22 anos já apresenta qualidades acima da média para este Campeonato de Portugal, e portanto, tem aqui uma margem de progressão muito interessante, portanto, eu vou estar com atenção para perceber aquilo que os clubes vão fazer e qual será o passo a seguir na carreira do Luan, porque parece-me que o Campeonato de Portugal acaba por ser já curto para aquilo que são as capacidades do Luan. Agora, gostava de perceber se ele se conseguiria impor numa segunda liga. Sim, até fica essa questão no ar, até porque ainda não sabemos ao certo o futuro deste jogador, eu penso que ele ainda não renovou pelo Mirandela, e portanto, também está aqui um pouco em aberto sobre o futuro deste jogador. Acho que podemos avançar mais um nome, e agora, o lateral esquerdo, portanto, toda a defesa aqui da série A é sub-23, a que tu selecionaste, também, não deixa de ser um dado curioso, e o jogador que tu destacaste para o lateral esquerdo foi o Simão Melhor, que ainda é um jogador do São Martinho, da geração de 2001, e que é um jogador bastante rápido, não é? E que, para além disso, há de ter muitas mais qualidades que tu agora nos vais esclarecer. Sim, e começo logo por falar da idade do Simão, portanto, ele é um jogador de 2001, portanto, tem 18 anos, e ainda, esta época, realizou-se o segundo ano de Júnior, no Patamar Sénior, a titular. Este é um dato que é importante aqui afirmar, porque, estando no seu segundo ano de Júnior, ser titular no Campeonato de Portugal é obra. Percebe-se aqui claramente que o Simão tem pernas para andar e asas para voar para outros campeonatos e para outros palcos. Ele, esta temporada, fez 22 jogos, portanto, é um número assinalável. Agora, é um defesa esquerdo com boas capacidades físicas, das quais pode destacar o que já disseste, a velocidade, o seu poder de explosão e de aceleração, também a sua agilidade. Não é um jogador muito forte nos duelos físicos, no corpo a corpo, mas tem um bom sentido posicional e boa capacidade de intersecção de bolas. E, portanto, aí, eu acredito que pode ainda ter algumas arestas por limar e pode melhorar no nível da agressividade na disputa de bola e também na pressão ao portador da bola. Mas, enfim, com 18 anos de idade está muito a tempo de conseguir limar estas arestas porque o que é mais difícil que é, muitas vezes, trabalhar sentidos posicionais e também a qualidade ao nível de pés, jogo de pés, o Simão tem. E, portanto, tudo o resto se consegue agilizar e trabalhar e fazer o jogador que esteja. Portanto, também acredito eu que é um jogador que pode facilmente dar o próximo passo se não der o próximo passo este ano não há problema porque vai fazer o seu primeiro ano de sénior na próxima temporada. Portanto, acredito eu que não irá ficar no São Martinho. Agora, resta perceber se será no Campeonato de Portugal segunda liga ou até, quem sabe, um clube da primeira liga contratá-lo para depois o poder emprestar. Quem empreste-me, exatamente. Ok. Penso que, então, podemos encerrar o capítulo do Simão Melhor. Portanto, agora, avançando mais um nome na nossa lista, é um jogador que participou pela equipa do Vitória Sport Club B, médio centro de 98, Nico Janvier, um jogador francês e que tem uma ótima escola em França, do Rennes, que é uma das equipas que em França também tem sempre muitos bons jogadores a sair da sua academia e, curiosamente, ele é campeão europeu em sul 17. portanto, mais um, mais aqui uma grande distinção da sua qualidade. A minha pergunta sobre este jogador vai mais no sentido de perguntar-te qual é a tua opinião sobre o nível em que ele vai participar na próxima época. achas que equipa B sub-23 ou já a equipa principal do Vitória? É assim, dificilmente ele irá jogar pelo sub-23 porque parece-me que um jogador tem mais a ganhar a jogar no patamar de equipa B ainda que seja no campeonato de Portugal do que a jogar uma liga de sub-23. A liga de revelação é importante, é, e já falei aqui no teu podcast sobre ela, é importante, mas quando não se tem o contexto sénior acaba por ser o adiar da chegada ao patamar sénior. Portanto, aqui parece-me que é importante o jogador jogar na equipa B e, obviamente, tentar fazer essa ligação com a equipa A e quem sabe se ele não conseguirá jogar na equipa A é verdade e o Ivieira falou sobre isso esta temporada no final da época no período de quarentena aliás, que por vezes é difícil um jogador que vem da equipa B um miúdo como costumam chamar roubar o lugar a um graúdio uma raposa velha que já está na primeira liga há muito tempo e o Vitória tende esses jogadores também. Agora, quando existe a qualidade e se for dada a oportunidade a estes jogadores eu acredito que muitos deles vão conseguir impor nesses patamares. Agora, eu acredito que o Nico vai esta temporada treinar exaustivamente com a equipa principal vai ser chamado diversas vezes e quem sabe se numa taça taça da Liga ou taça de Portugal não poderá ter a oportunidade e quem sabe impressionar o Tiago que agora assumiu a equipa do Vitória. Agora, eu só aqui um pequeno ponto e que também obviamente daria aqui uma longa conversa que é a política de contratações do Vitória e que o Nico já vem já é parte integrante dessa nova política é um dos pioneiros da nova política exatamente com o Carlos Freitas que é a contratação de jovens a diversos clubes europeus com qualidade formativa claramente qualidade formativa e já se junta esta temporada já se viu que o Vitória já contratou para a próxima temporada aliás quatro jovens o Jonas Carlos do Schalke o Jung Min Kim do Salzburg e depois dois dos para mim dois dos quatro melhores avançados do campeonato nacional de sub-19 que é o Duarte Moreira do Porto e o André Ramalho do Rio Ave portanto percebe-se aqui a política de contratações contratar jovens para fazer crescer potenciar e retirar retorno financeiro dessas mesmas contratações e estas contratações são todas a custo zero e isso também é importante porque o investimento é só ao nível do salário e depois conseguem retorno financeiro porque obviamente não vão deixar os jogadores sair a custo zero portanto acho que aqui o Nico é como disseste e bem um dos pioneiros e a imagem de marca daquilo que o Vitória está a construir neste momento Excelente penso que podemos então avançar mais um jogador também de uma equipa B neste caso do Marítimo que é o André Mesquita que por acaso é formado no Porto mas chegou à Madeira na temporada passada e ele que fez 22 jogos e marcou 12 golos portanto aqui uma média bastante que não é de descartar obviamente ele é canhote e joga pelo corredor direito portanto potencia muito aqueles movimentos de vir de fora para dentro e procurar a finalização para além desse estilo de jogo quais são as características que tornam o André então um jogador tão letal a enfrentar a baliza é um jogador irreverente e diferenciado no capítulo técnico é um jogador rápido é ágil e complementa o seu jogo com uma boa capacidade de passe e cruzamento é um jogador que procura diversas vezes o um para um e ele tem uma média de 3.7 dribbles por jogo é também um jogador que remata muito e foi o jogador mais rematador do campeonato de Portugal e portanto também aqui esta taxa de aproveitamento que é de 44% parece pouco parece reduzida mas não é porque os jogadores acabam por rematar muito mas se tivessem 100% de eficácia nos rematos que efetuam não estavam no campeonato de Portugal portanto é uma média positiva e o facto de ele rematar muito é sinal que é um jogador confiante que procura a baliza e eu pessoalmente gosto de jogadores que procuram a baliza parece-me que o André é um jogador para outros palcos ele esta temporada já integrou diversas vezes ao longo da época com os trabalhos da equipa principal chegou a ser convocado para alguns jogos eu creio e se calhar és capaz de não conseguir precisar disso ele acabou por ter um minuto de jogo na primeira liga acho que eu não consigo precisar qual o jogo mas eu acredito que sim que ele chegou a ter um minuto de jogo mas é um jogador que ainda não tem o seu futuro definido ou pelo menos conhecido mas é mais um craque com capacidade para outros palcos ele já fez saber publicamente que não vai ficar no marítimo portanto o facto de não ficar no marítimo avizinha-se que também não ficará no campeonato de Portugal e portanto uma segunda liga ou quem sabe uma primeira liga poderão estar aqui à porta não creio que será a primeira liga porque senão o marítimo tentaria ficar com o jogador agora uma segunda liga acredito que estarão atentos à capacidade do André porque também é um jovem ele vai fazer ainda 23 anos é de 97 e portanto ainda tem a capacidade para crescer Exato e sim confirmo que ele tem um minuto na liga portuguesa portanto já se estreou exatamente Ok acho que então podemos avançar mais um nome na nossa lista e desta vez passamos já para a série B portanto todos estes nomes que falámos até agora eram todos da série A portanto também aqui uma série com bastante presença na tua lista e que realmente demonstra aqui também uma forte aposta de jogadores jovens nessa série pronto o primeiro jogador que temos aqui da série B é o Vitinha que é um lateral direito que representou a Lusitânia de Lourosa e ele estava no espinho salvo erro e acompanhou também o próprio treinador porque o Rui Quinta também passou do espinho para a Lusitânia de Lourosa e que é um jogador que penso que já está com tudo tratado para ir para o Penafiel na próxima época não é? Exatamente disseste e bem ele foi contratado pelo Mr. Rui Quinta quando o Mr. está no espinho e logo na sua primeira época de sénior ele faz 25 jogos e portanto um pouco a imagem daquilo que foi a época do David Martins é um jogador que na sua primeira época de sénior consegue impor-se no Campeonato de Portugal e isso é importante e consegue-se conseguir o Mr. Rui Quinta como disseste e bem muda-se para o Lusitânia de Lourosa e a armada Lusitânia é aqui presenteada com a contratação do Vitinha e confirma aquilo que se tinha visto na temporada anterior no espinho que era a qualidade deste jogador um jogador que é rápido é baixinho um centro de gravidade bastante reduzido tem apenas um metro e setenta mas não é por isso que consegue ser ou é fraco defensivamente não é um jogador muito inteligente dentro de campo com um bom posicionamento não tem capacidade para rodar corpo a corpo não tem mas compensa para tal inteligência e posicionamento em campo conseguindo médias aqui bastante interessantes ao nível do desarme e de interceptação de bola 69% de desarmes por jogo e 67% de intercepções de bola também por jogo portanto são números interessantes percebe-se a sua inteligência em campo e o seu bom posicionamento em campo como disseste e bem ele já tem tudo acertado para seguir com o Penafiel para a segunda liga e aqui não há que ter medo de apostar no lateral com um centro de gravidade baixo desde que o jogador tenha essa inteligência em campo e consiga cumprir defensivamente ofensivamente o Vitinha oferece qualidade e muita à equipa portanto há que dar mérito aqui ao Vitinha e também ao Penafiel pelo olhar atento e pelas escolhas realizadas exatamente é mais um jovem a saltar para os campeonatos profissionais e que certamente estaremos atentos durante a próxima época bom o próximo jogador é o Simão Rocha também é lateral mas desta vez esquerdo jogador do do Amarante e que ao contrário do ao contrário do Vitinha é um jogador que para lateral é bastante alto ele tem um metro e oitenta e seis e hoje em dia não é muito normal ver latrais assim com esta estampa física mas acaba por ser um jogador que tem uma margem de progressão muito grande e ele também é apenas de dois mil e que certamente terá bastante qualidade André André o que é que tu gostas de ver no jogo deste jogador é isso mesmo que disseste ao contrário do Vitinha é bastante alto e é um lateral também com uma grande margem de progressão e crescimento ele aos 19 anos mostra a capacidade para chegar a palcos maiores apresenta aqui uma excelente relação com a bola e apesar da sua altura é um jogador ágil um jogador que consegue acelerar na sua progressão em campo quer com bola quer também sem bola e tem uma boa capacidade ofensiva ele tem uma boa capacidade de cruzamento e de drible ele realizou 62% dos seus dribles a sua média são com sucesso e por jogo realiza uma média de 2.2 cruzamentos por jogo portanto também são números aqui interessantes e que o Simão apresentou o Simão é um jogador que foi investido pelo Paço de Ferreira e que já o clube Pacense os castores já fizeram saber que o Simão vai integrar a pré-temporada da equipa Pacense para a próxima temporada agora resta ao Simão trabalhar para conseguir o lugar na equipa do Paço de Ferreira que conseguiu a manutenção na primeira liga portanto também seria interessante perceber se o jogador conseguiria dar o salto acredito que dificilmente conseguirá ser titular mas pode ser uma segunda linha e por vezes pode-se achar que o facto de um jogador não jogar é mau mas ele vai trabalhar diariamente com jogadores de qualidade jogadores de primeira liga e vai ter também um nível de crescimento que por vezes pode ser interessante e quem sabe até aproveitar alguma oportunidade que o seu treinador lhe dê agora ainda em relação ao seu jogo acredito que no capítulo defensivo é onde ele tem ainda mais espaço para crescer ele apesar de ser um jogador alto não é um jogador extremamente agressivo e pode melhorar aqui no capítulo dos duelos físicos e também da agressividade em campo embora ele tenha um bom posicionamento e consiga recuperar bem defensivamente se ele for mais agressivo e conseguir melhorar no corpo a corpo portanto tem aqui pernas para andar e sem dúvida nenhuma que pode chegar lá acima sim e falaste nas opções que existem na equipe principal do Passos eles também têm um lateral esquerdo ainda relativamente jovem ele também é sub-23 que é o Oleg Riabchuk que também passou pela formação do Porto e etc e que também está agora no Passos de Ferreira e que esta época também realmente também se assumiu como uma boa opção para essa posição no Passos de Ferreira e portanto também tem aqui alguma concorrência e vamos lá ver qual é que será a aposta do Passos de Ferreira que ao que tudo indica será o Pepa o treinador pelo menos ainda não vimos notícias a encontrar e portanto está aqui também uma luta para estar atento nas próximas semanas de pré-época ok eu infelizmente nós já chegámos ao fim do tempo ainda tínhamos aqui vários jogadores para falar bastantes até e portanto eu até sugeri ao André e fica já aqui a sugestão em direto se aceitas fazer uma segunda parte no próximo episódio para completarmos aqui os jogadores que faltam para não deixarmos o trabalho a metade essas propostas em direto é ficar entre as pá e a parede não se pode recusar uma proposta em direto claro claro que aceito e para a semana marcamos então o encontro para falar dos jogadores que faltam aqui de completar esta série B e depois também falar da série CID exato fica então o teaser para os nossos ouvintes a quem agradeço a preferência como sempre e já agora sabem que nos podem contactar através das redes sociais e todo o feedback que vocês nos derem é sempre bem-vindo e portanto assim me despeço com um abraço e até uma próxima obrigado por nos terem seguido em mais um episódio sigam a ProScout nas redes sociais em Facebook Twitter Instagram Youtube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt até a próxima até a próxima e aí